E hoje eu estou aqui com a Mariana E hoje eu estou aqui e a gente vai explorar a casa da minha avó Pra quem não viu o vídeo anterior, eu cheguei na casa da minha avó, né? Eu cheguei, né? E agora vai ser eu explorar Então, vamos vir aqui e vamos começar Vem aqui, ó Bem aqui, ó, é uma ponta, ó Daí tem dois carros, ó E daí ali, ó, tem isso daqui Agora a gente vai passar pelo esse corredor aqui, ó Gente, calma, gente Gente, gente, o negócio... Desculpa, gente, o negócio caiu O negócio caiu A gente, tipo, eu acho que esse corredor aqui tem mais ou menos uns 20 metros Não sei como que eu vou conseguir construir com tantos tijentos Ali, ó, tive uma ideia de brincadeira Ó, vamos vir aqui, ó Do tamanho de um colossal esquite Olha a horta Aqui, ó, tem uma horta, ó, daí tem um gramado, gente, tipo, pra gente brincar aqui Lá tem um negócio, sim Porque bem ali já é o banheiro, gente Aqui, ó, a gente tem as escadas Que um azul, a escada, ó, ó, tá vendo? Tem essa passagem aqui que eu... Que eu não... É que tem uma garagem, né? É, mas eu nunca consigo entrar lá Ou a horta tá aqui É que a gente começou o vídeo É, igual aquele dia que a gente tava brincando lá É Aqui ó, tem a escada Tem aqui ó, essa parte aqui Essa parte tá meio distante Você olha os créditos Mostra aí os créditos de curtir Bem-vindos Meu Deus, é uma qualidade muito linda Olha isso gente, olha aquelas casas Se cair na grama, tudo bem né É, se cair ali nas casas Aí, pra cá, vocês estão vendo a janela Ela mostra um Esqueci o nome Uma lavanderia A porta da lavanderia E aqui tá a lavanderia Mas ela é bem construída É O meu vó tem uma chácara também É porque faz três anos E ela ainda não tá pronta Aqui ó, tem uma churrasqueira Tem, sério, tem muita gente aqui Aqui ó, é aquele banheiro lá Tem outro corredor aqui Aqui é a casa do Davizinho Que tem um cartucho aí Aqui ó, é a cozinha Tem aqui ó, a cozinha aqui Tem aqui o quarto da minha vó É o quarto onde eles dormem né Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Ó, mas ó Aqui ó Antes desse quarto Era da minha mãe Quando ela morava Quando ela era criança Sabia que Sabia que a minha mãe morava com a sua mãe? É, elas dormiam junto nesse incrível quarto Aqui tinha mais Mais uma coisa né E aqui tinha banheiro É Aqui tinha Aqui é um espelho ó Nossa, nossa Ó, gente Vocês estão gravando ó Vocês estão vendo eu gravando Por que isso daqui é um espelho? Ele tá refletindo E olha isso, gente Ó, gente Agora vocês estão vendo dois Davi ao mesmo tempo E duas Mariana É Vocês estão vendo o Davi E o mini Davi Que tá aparecendo aqui na câmera E tem que adivinhar Por que que esses azulejos são rosinhos? Porque esse quarto era da mãe dele e da minha mãe Porque elas... Ó, aqui ó Tem um armário E tá aí uma estrela cara lá na praia E tem uma foto E é que a gente também vai fazer um vídeo A casa da cara E ó, o soco Aquele lá, o soco lá Ele abaixa uma escada, gente É muito legal É Vamos continuar Aqui é a sala Aqui ó É a sala, tudo A mostra aqui é a sala Da TV aqui Aqui tem uma parte E depois a gente vai mostrar aquele corredor de lá É Aqui tem uma sala aqui de trabalho, né? É o escritório, ó É o escritório do meu vô Aqui tem outro banheiro Quer dizer, tem milhares de banheiros Aqui tem quatro de banheiros Só pra vocês saberem, né? Ó, um banheiro aqui Aqui tem outro banheiro Gente O banheiro aqui era na rosa Esse daqui é azul É Esse daqui é um É um quarto que tem um tapete bem fofinho, né? Esse tapete é na minha E vocês sabiam? Já viram, gente? Que esse quarto aqui era do nosso tio Renato Ei, ei Ó a minha avó aqui A dona da casa Ó, ó Ó Ó Então Galera Ó, tem algumas Ai, meu Deus Ó, tem algumas fotos ali O meu irmão Aquelas fotos tem o O meu irmão O Caio Tem o André Tem o Aquilo é o João? Eu sei Não, esse daqui é o João? Aquele dali eu acho que é o André Esse daqui é o tio Zeca Esse daqui é o André É, aquele é o tio Zeca Esse daqui é o Davi Esse daqui é o Davi Esse daqui é o Davi É isso, acertou Esse daqui Eu acho que é a avó, né? Não, é a bisavó Aqui é o Pedro Não, o Pedro ou é o Felipe? É o Pedro Esse daqui é o Pedro também O Felipe e eu Esse daqui é eu É Esse daqui é o E daí esse daqui é eu E esse daqui é o Felipe Esse daqui não é o Felipe Eu já mostrei esse daí Mas esse daqui não é rosa Esse daqui é amarelo Aquele outro é azul E tem o que fazer, gente É muito legal Olha, gente E aqui tem um armário Que é o último, ó Bem aqui Esse quarto aqui É o da vovó É o quarto principal da vovó É o quarto Agora é o quarto da bisavó Vamos mostrar aqui a cidade também Aqui também tem uma janela Ah, mas mostra pela janela, né? Aqui tem uma paisagem Bem ali a gente começou Ali é bem alta Depois a gente vai mostrar o jardim Vamos pro jardim? Ó Ó E daí aqui tem outra foto Daí tem uma cama Então, galera Esse foi o último cômodo Que a gente explorou Agora é pro jardim Não, a gente já explorou tudo A gente já explorou tudo E lá na frente É, e lá na frente Lembra da porta que a gente mostrou, gente? Daquele outro lado ela era marrom E esse aqui é branco Ó o jardim Então Olha essa janela aí Gente Então galera Nosso vídeo acabou Espero que vocês tenham gostado Ativa o sininho Se inscreva no canal Que a meta é de 50 mil likes Ou 50 mil inscritos Então Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha com alguém aí Que você Com um amigo seu aí Que daí o canal vai ter mais likes ainda Ou mais inscritos Então é isso, galera Tchau Tchau, galerinha Tchau